Olha, isso é medo. Olha o cravio. Eu não gostei da roupinha, não. Cresceu mesmo, cresceu. Pra onde? Ela tava dormindo, faz tanto tempo que não dorme. Ô, Chica, vamos ali com a gente. Eu vi, cravio, eu amei. E por que você não comentou nada amadinha, fila da puta? Vai comentar agora, vai comentar agora. Eu comentei sim. Você comentou? Que linda, e comentei que te amo. Deixa eu ver mesmo. Se for mentira, eu vou te bater de novo. Não. Você não comentou na última aula, não tem nenhum comentário. Deixa eu ver. Olha lá, do amigo do peito é colete, o resto é bala. Ah, não viu, né, Crave? Olha a última. Ah, não viu, né, assim que tu trata a tua amadinha, que não te abandonou. Te linda, te amo. Te linda, comentou mesmo. Olha a chefona da cachorra no cio aqui, olha essa. A cachorra no cio deve ser sua mãe, né, caralho. Agora é a cachorrada no cio aqui, agora. Mô, Chica, você vai com a gente? Au, au. Chico, né, meu bindão, vai do Managuaí, que poés aí de Chico. Vamos ali com a gente. Vai a Chico, vamos Chico, vamos Chico. A Chico e o Cravizão, a Cravizona. A gente quer te dar amor e carinho hoje. Por que você tirou o seu blush? A gente vai dar um braco na cara, então. O Neto pode ter um pau. Vem cá, aqui na frente da amadinha. Eu adoro um pau. Olha, tá tão lindo o meu afilhado. Eu gosto de um pau, Magon. Você vai divulgar. Vamos tirar uma foto? Você vai divulgar e ativa, e aí, viu? Gente, o Chico, tira uma foto meia com ele. Tiro, vai. Obrigado. Sai na frente, devagar-punta. Vem cá, vem cá, nova idade. Sai na frente, Chico, caralho. Não vai. Sai daqui, Chico. Olha que mulherzinha. Mulher feia. Olha, Crav, ela... Ela não quer deixar a gente tirar foto, por quê? Sai! Sai na meia frente! Sai, Chico. Ai, Chico, não vai. Ai, Chico, não vai. Não te macha, não é cedo ainda. Derruba ela. Vai, mamada aérea, velho. Meu Deus, a criança! Meu Deus, meu Deus! Eu falei, eu falei... É... Foi tanta coisa, depois de não. E a Chico, não é uma pele... Foi malhada, aérea. É, tu quer participar da foto? Eu tô achando que é. Vai na frente, Kelly, porra! Ai, tu tá lindo, Crav. Quero ver mais lindo. Eita, tu vadia. Eita. Você tá linda. Eu bem tava com a Pandora esses dias. Eu fiquei sabendo que você estava aprontando você, Pandora e a Pudim, né? Aham. De mim, você esquece, né? Sua mãe ausente. Eita! Eu fui eu. Mãe ausente? Olha, a foto ficou tudo, Crav. Tudo de ruim. O quê? Meu Deus! Manda pra eu. Eu vou te mandar duas. Vai, fica parada. Opa! Vai, Cravão. Ah, sim. Sai daí, menino. Mas não dá pra ver metade do Crav. Ele é muito baixinho. Peraí, dá pra ver metade dele. É. Nossa, essa aqui é a boca aberta. Então, YouTube, quem ganha? Ó. Pareceu aquelas... T-Leaders. Tira, vai. Bem T-Leader. Olha pra lá, Crav. Ele é do círculo. Olha pra cá, Crav. Oh. Nossa, mas sua sobrancelha tá belíssima, viu, Crav? Eu acho que tentam tirar o drag de você, mas você continua drag. O quê, Márcia? Olha a sobrancelha dele aqui. Tá entreguada, né? Aham. Você já sabe a regra nova da nossa covelinha? Qual? Não. Se pegar namorado de amiga, morre. Como que é? Peraí, deixa eu soltar o cravê aqui. Como que é? Falei, falei. Como que é? Pega namorado de amiga na comunidade, vai morrer. Ah, mas eu não sou talarica, né? Você que ajuda? Mas o Ravel falou assim, que é só pegar, pode pegar. Mas namorar, namorar, não pode que morre os dois. Eita, esse vai ser meu PD. Já tô até vindo. Cabe, tá pros ouvidos aí. Cabe, fazia meu favor. Tá pros ouvidos? Ah, então. Calma, mano. Certo, dois reais. Eu tô te... Ô, tia, pai. Ah. Eu trouxe um presente pra você. Pega aí. Um presente? Deixa eu pegar? É. Deixa eu remexer aqui na caixinha. Eita, o que será que é? Ó, um bilhão. Meu Deus! O que é isso, mulher? O que é isso, meu Deus? Vai, coloca aqui na minha boca pra ver se cabe. Coloca aqui na boca. Deixa eu ver se cabe em tudo aqui. Deixa eu ver se cabe. Ah, eu acho que não cabe. Chiquinha, a vanilinha tá aberta, hein? A vanilinha tá aberta. Vamos levar o cave pro Vanilla? Oi, meu amor. Não. Não? Não. Você não quer ir pro Vanilla? Ele não quer ter que viajar de novo, tipo. Por que você é gay? Ele tá bem aqui. Eu acho que ele é gay. Você não quer ver mulher pelada? Não. Deixa eu olhar a moda de alguém e do Nair. Ver a Amadinha pelada dançando? Não. Não quer? Oi, oi. Não. Isso, o cravo é gay. O que é esse, Kelly? É a Nair. E ver a Pabllo Vittar, tu quer ir ver? Não. Não? Não quer ninguém. Não quer ninguém? Quer ficar bem quietinho, né? Sim. E o show da Pabllo não quer? Show da Pabllo? Não. Não. Não, tá bom então. Tá bom então. Que porra é essa? Disso que eu gosto. Você vai dormir. Eu vou dormir mesmo. Bora pro Morro, bora pro Morro, bora pro Morro. Bora pro Morro. Morro fazer o quê? A tia Natasha me diz uma coisa. Natasha? O quê? É, a tia Natasha. Quem? O que é que você diz? É uma música, mas eu não lembro. Tchau, Crave. Nossa, esse menino tem uma voz doce, né? Tu conhece? Pera costa, fara bosta. Isso. Para que vai pegar, pegar. Pega. Aí ela fala assim, abra mesmo, Kinga. Isso, habla mesmo. Tem que fazer, habla mesmo, entendeu? E vai hablando. Quando tu não vai, né? Eu tenho que ir pra onde, meu Deus? Beijo, Crave. Beijo, Crave. Te amo, meu amor. Te amo. Mano, tá ligatista. Eu tenho que ir pra onde, gente? O que é isso? Aquele número. A tia, você ficou lá? Não ficou, não? Não sei.